Nos próximos capítulos da novela Abismo de Paixão, a Alfonsina não gosta nada do que a garota está propondo e diz que não vai comprar produto nenhum de terras que pertenceram a Estefânia. Porém, Elisa argumenta que não vê diferença nenhuma se as terras são dela, de sua mãe ou de seu pai. E a mulher responde que é exatamente por isso que não vai fazer nenhum acordo com ninguém desta família, e ainda completa. Se passei por cima do meu orgulho para fazer com que você viesse à festa de noivada do meu filho, foi somente para que você se desse conta de que ele é comprometido, tem outra mulher, que aliás, tem muito mais classe que você. E Elisa responde, a senhora não sabe a pena que sinto por você ter esta alma cheia de ressentimentos e que só sabe dar amargura às pessoas que lhe rodeiam. Furiosa, Alfonsina expulsa a garota, dizendo que não está mais disposta a ouvir desaforos em sua própria casa. Porém, antes de sair, Elisa alerta a Megera que a empresa dela não é a única do país e jura que vai fazer as terras se tornarem produtivas, nem que seja para mostrar que não precisa dela. E na saída, Elisa encontra Florencia, que repara no colar da moça e pergunta se foi Damião que lhe deu. A moça confirma e ela mostra que o noivo deu um exatamente igual a ela. Enquanto isso, Lúcio está tendo uma crise da melhor idade e diz a mulher que se sente um velho inútil e foi por isso que não conseguiu o emprego. Branca tenta ajudar o marido e diz que não vai trabalhar, mas ele manda a mulher embora, pois quer ficar sozinho. Na casa do Zarango, Florencia faz outro escândalo. Ela atira o amuleto na cara do noivo que está se preparando para sair para cavalgar, dizendo que não quer o presente igual ao que ele deu à sua queridinha Elisa. O rapaz não entende nada e deixa claro que, em primeiro lugar, não foi ele quem deu o colar. Foi ela que insistiu para ficar com ele e foi a primeira a tirar o amuleto do lixo, dizendo que gostava muito da joia. Mas a mulher, que está com sangue nos olhos, avisa que está cansada de que todas as discussões do casal que, desde que chegaram ali, tenham sido por causa de Elisa, e diz que não quer ficar mais nenhum segundo naquele povoado fedorento. Branca chega atrasada ao ateliê e pede desculpas à Elisa, que está respirando do lado de fora. Mas a garota nota que a madrinha não está bem. A mulher conta que o marido está muito bem de saúde, mas está muito deprimido e que, quando foi tentar ajudá-lo, ele pediu que a mulher o deixasse sozinho. Branca continua colocando a culpa em Gabino, que não se cansa de humilhar Lúcio. E na casa de Damião, nem Paulo aguenta mais os dramas da sobrinha, que foi reclamar do presente repetido que ela acha que o noivo deu a ela e a Elisa. A doida aproveita ainda para reclamar que, na noite anterior, ele ficou muito bravo com o Henrique no restaurante onde foram jantar, porque o rapaz começou a falar mal da talzinha. E o tio tem a brilhante ideia de dizer para a sobrinha provocar ciúmes no noivo para saber o quanto ele dá valor. Minutos mais tarde, Damião chega à plantação, onde está Gael, que comenta que os negócios de Augusto vão de mal a pior. E, provavelmente, este será o último ano da colheita. O rapaz diz ainda que o homem deixou o negócio de lado desde a morte de Estefânia. Os dois conversam sobre Elisa e Damião quer saber se o amigo realmente está apaixonado pela garota. Gael confessa que sim, mas também tinha muitos ciúmes dele, porém ficou de boa quando soube que o rapaz vai casar. Na processadora, Gabino vomita toda a sua arrogância para cima da antiga secretária, a chamando de velha inútil. Porém, Alfonsina chega bem na hora e quer saber o que está acontecendo. O rapaz diz que não é nada e a patroa pede para conversar em particular com ele. Já no escritório, ela quer saber qual é a possibilidade real de que os campos de Elisa possam realmente ser produtivos. Gabino diz que, além dela não entender nada do negócio, desenvolver uma lavoura assim custa muito dinheiro, que ela não tem. Porém, como a serpente do mal não dá ponte sem nó, manda outro réptil observar cada movimento e cada passo de Elisa, pois não quer surpresas, avisando que o negócio da moça não pode dar certo. No ateliê, Branca comenta com a filiada sobre a conversa de Lúcio e Damião mais cedo e conta à moça que tem certeza de que o rapaz poderia corresponder seu amor. Mas a garota acha que é um amor impossível e diz que só vai conseguir esquecer o rapaz se conseguir se apaixonar por outro. Branca se despede da moça e diz que, antes de ir para casa, precisa resolver uma pendência. Neste meio tempo, Carmen chega em casa e atende o telefone. É Paulo perguntando por Elisa. A mulher diz para o rapaz procurar pela moça na casa de sua madrinha. Lola escuta e quer saber por que ela está tão interessada em juntar o tal Paulo com Elisa. Carmen responde que não está nem aí para o que a empregada pensa. Porém, Lola avisa que Elisa não está desprotegida naquela casa, pois tem ela. Segundos depois, Augusto chega em casa e conta à esposa que foi ao banco pedir um empréstimo para pagar suas dívidas, mas não conseguiu. A mulher insiste em que ele venda tudo, mas Augusto conta que está disposto a tentar transformar aquela família em uma família normal. E tudo depende do resultado dos exames de paternidade. De repente, ele se lembra dos exames da esposa e ela diz que ainda não chegaram. Mas Augusto, que está desconfiado, diz que vai conversar com Edmundo. Florencia, que resolveu seguir o conselho do tio, chega na casa de Begônia procurando por Henrique. A mulher diz que o filho está indisposto e deitado, mas resolve levar a moça até o quarto do rapaz. Quando escuta as vozes das mulheres chegando no corredor, o rapaz se finge de doente. Ele se finge surpreso com a presença de Florencia e ela diz que ficou pensando no rapaz o dia todo e reclama que o noivo anda insuportável. Momentos mais tarde, Branca chega à processadora para acertar as contas com Gabino. A secretária diz que o rapaz está na produção e que é melhor ela ir embora, mas a mulher insiste em falar com o sujeito. E na casa de Henrique, se fazendo de coitadinha, acaba dando o maior beijão no rapaz. Na processadora, Branca percebe que Gabino está chegando com Carmen e se esconde atrás da porta e descobre que a tia de Elisa está ali para pedir um favor ao rapaz. Ela quer que ele intercepte o carro de entrega do laboratório ao centro de saúde do vilarejo para evitar que o resultado do exame de paternidade de Augusto chegue às mãos do marido. Gabino se surpreende, dizendo que o homem não deveria ter nenhuma dúvida de que Elisa é sua filha, pois Estefânia nunca o traiu com seu patrão. Ele lembra ainda que a amante do esposo de Alfonsina era ela, e não a irmã. E quem ia fugir com ele do povoado também era ela. Carmen manda o rapaz calar a boca e não tocar mais no assunto. Quem também descobre algo interessante é Sabrina, que entra no quarto do irmão e pega ele beijando Florencia. Envergonhada, a garota senta a mão na cara do rapaz, dizendo que ele é um aproveitador, e sai porta fora. Carmen continua insistindo para que Gabino a ajude, porém o rapaz diz que está cansado dela ficar se insinuando e dizendo que não vai pagar depois, pois não tem dinheiro para pagá-lo. De repente, ele agarra a mulher, lasca um beijo, doma a potranca e os dois começam o lesco-lesco. Branca sai apavorada e pede à secretária que jure não contar nunca a Gabino que ela esteve procurando por ele. A mulher nota que a amiga está apavorada e promete não dizer nada. E o lesco-lesco no escritório de Gabino não vai muito bem. Carmen consegue se livrar do rapaz e ainda diz que ele lhe dá nojo. Mas afirma que ele já recebeu o adiantamento que pediu. Manda o homem de confiança ficar de olho e avisa que estes resultados não podem chegar nas mãos nem de Edmundo e nem na de Augusto. Na beira do rio, Ramona vai conversar com Damião, que está atirando pedrinhas na água perto da casa da curandeira. A mulher diz que sabe que o rapaz deveria seguir seu coração, pois seu destino já está escrito, e nada do que fizer vai desviá-lo de seu caminho. Na cidade, Henrique acha que foi precipitado e se sente culpado pelo que aconteceu, sem perceber a armação de Florencia. Já é tarde quando Paloma avisa ao seu chefe que Carmen acabou de chegar. O médico manda a secretária deixar a mulher passar e manda a moça para casa. Carmen vai direto ao assunto e diz que Augusto anda perguntando pelos exames dela e diz que é só ele colocar o nome dela em alguns examezinhos e pronto. Mas Edmundo diz que não vai fazer isso. Porém, ela ameaça o doutor, dizendo que ele é um covarde. Mas o médico está disposto a enfrentar a vadia e diz que sabe que foi usado por ela e avisa que se Augusto for procurá-lo para perguntar sobre os exames, vai contar a verdade. Ela tenta chantagear o médico, porém ele não está mais a fim de se envolver com a doida e diz que ela pode fazer o que bem entender. Antes de sair, a mulher dá mais uma pisadinha no orgulho de Edmundo. Enquanto isso, padre Guadalupe percebe que Branca está parada na mesma posição há horas no banco da igreja e vai ver o que está acontecendo. A mulher conta ao sacerdote que precisava pensar, mas agora já sabe o que vai fazer. Segundos mais tarde, Branca chega à casa de Alfonsina, dizendo que as duas precisam conversar. Mas a entojada diz que já sabe do que se trata e que ela não vai tirar nenhum centavo de sua carteira por causa do incidente que houve entre Gabino e Lúcio na outra noite. Mas Branca diz que ela está redondamente enganada, pois está ali para falar sobre Estefânia e quer saber o que ela pensaria se soubesse todos esses anos que esteve errada sobre a traição de seu marido e avisa que a espera no outro dia, pois Augusto também estará presente e tem certeza de que é do interesse dos dois saber o que ela acabou de descobrir. E na processadora, Gabino não quer deixar a secretária ir embora antes que ela termine seu trabalho. Os dois discutem e o rapaz continua humilhando a mulher. Ela resolve responder e ele a demite, dizendo que tem autoridade para fazer isso e expulsa a mulher do escritório pelos cabelos e trancando a porta. Neste meio tempo, Florencia conta ao tio que foi visitar Henrique e acabou beijando o rapaz. O tio diz que a sobrinha fez muito bem, mas ela está com medo da reação de Damião se souber o que aconteceu e quer ir embora do povoado o quanto antes. Neste meio tempo, Malu vai avisar a Alfonsina que não trabalha mais na processadora, pois foi demitida por Gabino. A mulher diz que a ex-funcionária vai receber toda a sua indenização, mas ela diz que foi ali para contar que Gabino trata mal os funcionários e ela vai acabar se arrependendo de dar tanto poder ao sujeito. Damião chega ao escritório da mãe e fica sabendo o que aconteceu, mas a Alfonsina diz que o rapaz não tem que se meter nos negócios da empresa da qual não faz parte. Minutos depois, no jardim da casa da família, Florencia vai procurar o noivo para fazer as pazes. Ela insiste em voltar o quanto antes para a capital, mas o rapaz avisa que ela pode ir se quiser. Porém, ele vai ficar ali, pois vai assumir o cargo que lhe corresponde na processadora do zarango. Malu. Malu. Malu.